vamos lá mostrar a sua irmã pelo que eu vi ela já comprou uma compra aqui na casa para a senhora você entrar pode entrar em pode ver a casa a casa é sua também da sua irmã é sua se você ver seu marido algum cômodo você pode botar pra gente tá onde a gente tiver tá bom vamos lá aqui já é a sala que a senhora vai ficar toda vez que eu entro aqui nessa casa não tem uma paga o que você acha da casa dela e organizada né você pode comentar sobre essa sala aqui você tá sentindo alguma presença do seu marido nessa sala dentro de onde pode tá seu marido tem um quarto tem o segundo quarto tem a sala tá no quarto ele tá no quarto tá no quarto como que a senhora sabe eu sei mas ele falou no seu ouvido ou ele tá te chamando ele tá me chamando tá tá mas ele tá chamando para que não sei você não tem medo dele não tenho você me leva lá para mim ver onde que é né e você vai bater não né não a chance cuidado tá segurar aqui só não cair e aí você conhece a casa né ela entra com tudo cara cuidar de cair dona mercê e você quer você quer ir lá sozinha que a gente vai junto vai junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí como que ele é como que ele é é alto baixo baixo e o cabelo 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 você também você pode sentar do ladinho dele onde ele tiver aí onde ele tá tá aqui 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 onde tá na cama sentado ali é então senta lá do lado dele pra mim ver onde que ele tá mais ou menos vai morreu o senhor o que a energia do marido do marido dela é assim o que ele ta perto dele ele tá aí do seu lado tá do meu lado éaffa com ele que a gente vai fazer aqui ver na casa tá Né, Né, Né Ben, cê tá bem, eu tô, e você, eu também, tô bem, então, se tiver mais paz, né, legal, então tá bom. A gente não foi ainda, você, quer que a gente saia daqui, quer que a gente saia daqui, deixar esses privados ou quer que a gente não fique aqui mesmo, pode que cair mesmo. Ele, ele é, ele é do bem ou do mal? Ele é, ele é do bem. Deixa eu ver um negócio aqui. Ele é do bem. Não tem ninguém, velho. Pode, pode continuar conversando com ele, a gente não vai atrapalhar não, tá? Tá. Né Ben, cê tá tudo bem. Não tô ouvindo nada, velho. Ué, você não tá ouvindo. Né, vou ter mais paz, né, não briga mais, né, eu te amo. Meu Deus. É, tudo bem, então tá bom. Mas, é, pergunta pra ele se ele não quer ir embora. Senhora? Cê não quer ir embora? Ele, ele, ele não vai fazer mal pra mim aqui não, né? Pergunta pra ele. Cê não vai fazer mal pra ele não, né? Não. Por isso que não. Senhora, então, ó. Dá medo, mano. O que tá acontecendo isso, né? Dá medo, velho. Tô arrepiado. Eu vou pegar um pouco de pé. Deixa eu pensar colocar aqui. Eu posso relar nele? Pode. Onde ele tá? Ponte pra mim. Ele tá aqui, ó. Aqui? É. Vem aí. Aqui mesmo? É. Não vem com essas coisas não, hein. Ele tem olho preto? Como que é? O olho dele é castanho. Fala pra ele relar na minha mão. Rela na mão dele. Rela na mão dele. E ela fala com... Ela fala com a pessoa olhando mesmo. Ele tá relando na minha mão? Tá. Tá relando na sua mão. Cê tá vendo ele? Tô. Tô sentindo nada. Tô vendo. Aqui, ó. Ele tá bem aqui mesmo. Tá. Qual que é a altura dele? Aqui, ó. Aqui. O que foi? Meu Deus do céu. Eu não tô vendo nada, mano. Pera aí. Eu não tô vendo nada, mano. A senhora quer ficar aqui mesmo na casa da sua irmã, tá? Quero ficar aqui na casa da minha irmã. Mas você sabe que o seu marido não pode ficar aqui, né? Não pode ficar aqui, ó. Tenta conversar com ele aí. Fala pra ele que aqui mora a sua irmã. E você tem que se livrar dele. Porque ele não é mais aqui. Ele já foi pro céu. Ele já foi pro céu, é. Cê foi no meu lado dele, não foi? Fui. Eu sei que dói bastante ouvir isso. Aham. Mas tenta tirar aí daqui. É pro seu bem. Da sua irmã também, tá? Tá. Vou aqui. Vou aqui. Converso com ele particular. Tá bom? Aham. Ó, dona Mercedes. Eu vou ficar num quarto e cê vai ficar no outro, tá? Tá. Tá bom. Converso com ele aí então. Tá. Pra ele não fazer maldade pra mim aqui não, tá? Tá. Fique bem. Ó, gringo. É o seguinte. O quarto tá dando ré. Cê quer ficar mesmo? Eu vou ficar ouvindo. Cê certeza. Claro que eu vou. Ela vai deixar a mãe sozinha aqui. É irrepiante, beada. Ela tá conversando com o espírito da nossa frente. Eu não vejo nada. Ela tá vendo. Ela tá conversando lá. Se você não tá vendo, imagina eu, filho. Cê tá louco. Ó, eu vou voltar pro Londrina. Mas qualquer coisa. Cê liga, mano. Nem que demora pra chegar. Cê liga, avisa. Qualquer coisa eu ligo. Chama. Chama um chamado de vídeo. Pô, vou mostrar tudo que tá acontecendo aqui pra você. Ela tá conversando, realmente. Tá conversando mesmo. Com o espírito, velho. Vou ter que pegar a estrada. Vai dormir, né? Ela tá abraçando comigo, parece. Parece que ela tá brava. Você tá brava? Não. Por que essa cara tá com cara de brava? Estou conversando com ele. Ah, tá bom então. Vem aqui, Grim. Eu vou pegar a estrada. Vai dormir, vai deitar, rezar também, vai comer, vai jantar. Eu vou embora, vou pra Londrina. Você vai ter que ficar aí. Você trouxe alguma coisa no porta-mala, vou despedir dela também já. Mano, qualquer coisa que acontecer, manda mensagem, me liga. Filma, ó, deixa, trouxe o seu carregador? Trouxe tudo. Deixa a câmera carregando, filma 24 horas, filma. Vou estar chamando de vídeo, vou mostrar pra você tudo que tá acontecendo aqui. Rapaziada. Você vai estar por dentro de tudo. Beleza. Ô, Mercedes, vou conversar com a senhora agora, tá? E vou pegar a estrada, vou voltar pra Londrina, onde eu moro, tá bom? Tá. Ô, vem aqui, Grinho. Ele, é que a senhora tem comunicação com o negócio, não dá nem pra ver. E você sente bem aqui nesse quarto? Sim, eu tô. Esse arrepio gelado, é normal você sentir? Porque eu tô sentindo um arrepio gelado aqui, eu tô sentindo. Eu não. Você tá sentindo? Tá, né? Ó, eu vou pra Londrina, vem aqui despedir a senhora. Se eu for voltar, só a semana que vem. Ó, assim, tá acontecendo umas coisas estranhas, tá? Vou abrir com você. Sim. Você tá conversando com o seu marido que já morreu. E o Grinho vai ficar com você, ele vai filmar 24 horas. Então, pensa quem, pensa nas pessoas que querem te ajudar. Ajuda também, tá? Não bate no Gringo. Se ele mandar, manda ele embora, que ele não é desse mundo. Tá bom? Ó, Grinho. Como ele, o marido está nesse quarto aqui, eu vou ficar nesse quarto. Não, o cara aqui não, eu tô com aquele ali. Tá bom, ó, Grinho. Eu vou ficar aqui. O Grinho, ele tá com uma cama na cabeça. Ele vai filmar todo momento que vai acontecendo com a senhora. Porque a gente sabe que a senhora já sofreu bastante, caso dele aqui, naquela casa lá que se ficava. Já viu muita coisa, né? Quer coisinha? Vou ver, pessoal, quem tá assistindo agora aqui o vídeo, o que tá acontecendo com a gente. O Gringo vai tá postando no canal dele. O Gringo trouxe já as coisas pra editar os vídeos, né, Gringo? Trouxe tudo. Trouxe tudo. Galera, quem quer ver sobre o que realmente tá acontecendo com ela, que ela sofre de amnese. Gringo, se acontecer qualquer coisinha paranormal, coisa estranha que você acha aí, você poste no seu canal. Pessoal, corre no canal do Gringo, lá, Gringo Garcia. Acompanha o canal dele, quem tá vendo esse vídeo agora aqui, que ele vai ficar uma semana pra ajudar ela aqui, apoiando. Porque a mãe Armandê tá no hospital e não tem como ela ficar sozinha na casa. E você faz um esforço também, pra você vir pelo menos uma vez por semana aqui. Não, durante um mês, porque a mulher pegando alta, a gente já, você já vai, ela fica com a família dela. Mas já chegou uma situação que é só a gente pra ajudar mesmo. Beleza? Só que eu não vou ficar aqui não, eu vou ficar no outro quarto também. Sim, mas, mano, firme a todo momento. Barulho estranho, falação, pisca, 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 registro, piscando ali a luz. Ela falando sozinha, que ela vai acabar falando o que ela já falou. Se ela ficar agressiva, se esconde no banho. Eu nem sentei a porta aqui, né? Não, eu nem conheci a porta, tem? Se pô, trege. Tem sal grosso, tem água benta, tem a Bíblia, faz oração. A senhora trouxe a Bíblia? Trouxe nada. Tá, um carro, né? Tá, um carro. Vamos lá pegar pra senhora, tá? Tá. Eu vou embora então, vamos lá pegar as coisas da senhora que tá lá no carro, né? Comprou pra senhora. Vamos lá pegar essa mala. Vamos lá? Tá. Vem lá, gringo. Opa, machucou? Não. Vamos lá, gringo. Quer coisinha? Você liga pra mim, tá? Não, com certeza. Você liga pra mim, né? O pessoal não vai pegar as coisas pra ele ficar aqui já. E é isso aí, gente. Já voltamos com vocês. Vamos lá, Mercedes? Vamos. Vou pegar minhas coisas lá. Eu vou estar cuidando de você aqui, tá? Então eu vou embora, tá? Vai embora. Vai embora. Eu vou embora. Não, aperta a coisa de mão. Eu vou embora. Cuida do meu amigo aí. Dá um abraço. Dá um abraço. Oh, braço gostoso. Eita, pega, velho. Deixa eu confiar com a manhã de Deus que eu quero. Eu sei. Senão ela me mata. Ela te mata. Minha mulher se aumenta. Eu não vou ficar com a senhora aqui porque tem família pra cuidar lá em Londrina. Aqui em São Paulo. É muito bom longe de casa. Já vou pegar. Você tá nem dormindo ainda. Tá bom? Tá. Então é isso aí. Cuida desse menino aqui. E você cuida dela. Semana que vem eu tô de volta aí, tá bom? Tá bom. Então vamos lá pegar as coisinhas. Vou pegar minha mala lá. Tchau. 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 Tchau.